É o bicho, Murila Azevedo, The Road São Paulo não tem jeito Pabial Elite, o brabo do beat Se tem o bobo que bate, tem o bobo que bala Vários bumbum se requebra no movimento da dança Rebola, raba, menina, quando escuta esse grave Se tem baile no Mandela, hoje é dia de maldade Vem que eu tô querendo tudo e também não quero nada O bumbum mais embrasado vai levar uma carimbada Bumbumbum tá carimbado, bumbumbum tá carimbado Tem selo de qualidade de bumbum mais embrasado E bumbumbum tá carimbado, bumbumbum tá carimbado Tem selo de qualidade de bumbum mais embrasado E bumbumbum tá carimbado, bumbumbum tá carimbado Tem selo de qualidade de bumbumbum mais embrasado Pabial Elite, o brabo do beat Se tem o bumbumbum que bate, tem o bumbumbum que balança Vários bumbum se requebra no movimento da dança Rebola, raba, menina, quando escuta esse grave Se tem baile no Mandela, hoje é dia de maldade Vem que eu tô querendo tudo e também não quero nada O bumbumbum mais embrasado vai levar uma carimbada Bumbumbum tá carimbado, bumbumbum tá carimbado Tem selo de qualidade de bumbumbum mais embrasado Tchau! 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 Tchau, tchau.